Olá, bom dia para vocês todos que estão aqui no nosso canal. Eu já peço a você que já chegou agora no nosso canal, acompanha o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, porque temos vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Você que já faz parte do nosso canal, fique até o final desse vídeo que iremos apresentar agora, porque é muito importante você também comentar, ativar seu sino de notificação para estar recebendo todas as notificações do nosso canal. Eu vou estar lendo todos os vídeos, todos os comentários aqui do nosso canal e não se esqueça de compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e nas demais redes sociais. Hoje nós iremos falar sobre Fátima Bernardes, fala sobre Faustão. Poucos gostam tanto de elogio. Fátima Bernardes compartilhou uma foto antiga para falar sobre Fausto Silva, apresentador do Domingão do Faustão. Ela comentou uma curiosidade sobre a própria personalidade ao recordar uma participação do programa. Achei essa foto de um dos muitos encontros que tive com esse amigo querido. Acho que vem dessa época a vergonha que sinto com os elogios públicos, disse Fátima na legenda da postagem. Conheço poucas pessoas que gostam tanto de elogiar alguém como Fausto. Completou a jornalista, na sequência da publicação feita no Instagram, a lembrança elogiada pelos internautas. Dois maravilhosos destacou uma das seguidoras da apresentadora. Você é linda em qualquer forma de viver. Afirmou a outra, você não mudou nada. Continua maravilhosa como sempre. Reforçou uma terceira. Na última segunda-feira, Fátima Bernardi mostrou uma sequência de fotos de viagem que fez durante as férias. Ela esteve em Pernambuco, acompanhada do namorado Túlio Gadelha e das filhas Beatriz e Laura. Então, olha só aqui essa história. Fátima Bernardi posta uma foto antiga de Fausto Silva. Você dá para ver na foto que eles eram novos. Tanto Fátima Bernardi como Fausto Silva, que agora está mais magro, está também mais velho. Como Fátima também está mais nova, mas ainda continua jovem. É ao contrário aqui de Fausto Silva. Também nós vemos aqui que Fátima, por ter muitos anos de carreira na Globo, junto também com Fausto Silva, que já faz muitos anos que estão ali na Rede Globo, ela elogia Fausto Silva pelo fato de ele elogiar ela tanto publicamente. e ela diz que tem uma vergonha por ser tão elogiada de uma forma tão grande publicamente. Ele é uma das maiores pessoas que elogia publicamente os seus convidados. Poucas pessoas, Fátima dizem, que faz tanto elogio como Fausto Silva. Fausto Silva, ele faz poucas pessoas. E outra coisa, ela chama ele de amigo. Por quê? Já tem muitos anos que eles estão na Rede Globo. Então ele se conhece há muito tempo. E também ela fala de poucas vezes que teve encontro com Fausto Silva. Fausto Silva não deixa de elogiar. Mas a gente acompanha na televisão e vê que realmente Fausto Silva é daquela pessoa que elogia, é daquela pessoa que coloca o ator, a atriz, o jornalista para cima, animando aquela pessoa. Então Fátima faz um elogio. Sabendo que até o término desse ano, de 2021, Fausto Silva não vai ficar mais no Domingão do Faustão. Não vai mais assumir esse compromisso com a Rede Globo, segundo as pessoas, os noticiários falaram nos canais, nos YouTube, enfim, que ele só ia ficar até o final do ano na Rede Globo com esse programa Domingão do Faustão. Aparentemente o povo dizem, as notícias dizem, dos reportes que ele vai migrar para a Rede Record, porque isso sempre foi uma vontade dele. Então, Fátima Bernardi já começa aqui a elogiar e a fazer um comentário sobre o Fausto Silva. É muito importante que você comente aqui, assista o vídeo até o final, porque nós queremos que esse canal cresça e que você também cresça no conhecimento aqui sobre o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, não se esqueça de assistir o vídeo até o final, porque é muito importante para nós. nós iremos estar lendo todos os comentários que foram postos aqui, iremos estar dando like e iremos responder a todos que fazem parte desse canal. Essa notícia foi originada pelo Instagram do Fatima Bernardi e também pelo All TV Famosos. Certo? Um forte abraço. Até mais a todos aqui do nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí